que ainda não tem o consumo de água, mas a hora que chega a esse ponto aí... Nós interrompemos neste momento a transmissão da audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico que debate supostas cobranças indevidas feitas pela Copasa. A cobertura completa da reunião você confere logo mais às 7 horas da noite na Assembleia Notícia e agora a gente mostra aqui imagens do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes e agora o deputado Bruno Engler está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar a reunião. O deputado Elismar Prado, primeiro secretário de Roque, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição 52 de 2020, os projetos de lei 1486 e 1489 a 1495 de 2020, os requerimentos 4.725, 4.726 e 4.754 a 4.764 de 2020, os requerimentos ordinários 648 e 800 a 802 de 2020 e as comunicações da Comissão de Transporte, da Pessoa com Deficiência, de Desenvolvimento Econômico, de Assuntos Municipais e de Minas e Energia. Após questão de ordem suscitada pela deputada Marília Campos, proferem discurso dos deputados professor Cleiton Duarte Bestir e doutor Jean Freire, a deputada Leninha e o deputado Elie Grillo. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, tornando sem efeito a aprovação do requerimento 4.551 de 2020 da delegada Sheila, tendo em vista o protocolo anterior em plenário do requerimento ordinário 800 de 2020 da mesa do deputado, solicitando a retirada de instrumentação do requerimento 4.551 de 2020, em forma plenária que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 4.755, 4.757, 4.758, 4.763 e 4.764 de 2020, da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários 800 e 802 de 2020 e 648 de 2019. Neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerre a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da 12ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 20 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Fernando Pacheco. Às 15 horas e 15 minutos, com a presença de 22 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 27 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Ata da reunião ordinária da 12ª sessão legislativa... Não, ata de reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 27 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Fernando Pacheco. Às 14 horas e 15 minutos, com a presença de 22 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, 3 de março, às 14 horas, anunciada a ordem do dia. Em discussão, as atas. Com a palavra o deputado Roberto Andrade, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Ofício número 32, 2020, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividade desse órgão no 4º trimestre de 2019, bem como o relatório consolidado do exercício de 2019. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado El Portela. Com a palavra o deputado El Portela. Na sua ausência, deputado André Quintão. O El, você escreve novamente que a gente te dá a palavra, que agora já foi anunciado, mas é possível. Escreve novamente agora que eu acredito que você já será o próximo. Presidente, antes de iniciar meu pronunciamento, concedo aqui uma manifestação dentro da minha fala ao deputado Léo Portela. Obrigado, deputado André Quintão. Senhores e senhoras deputados, eu venho aqui hoje para repercutir uma boa notícia. Ontem, o conselho gestor do Cruzeiro noticiou a contratação da empresa Croll, uma empresa de avaliação de risco e uma empresa de investigações corporativas. Essa empresa será agora responsável por levantar detalhes do grande roubo que o Cruzeiro foi vítima. Essa empresa agora será responsável por apontar os erros e quem foram os responsáveis pelo maior crime, pelo maior roubo cometido na história do Cruzeiro Esporte Clube. Então, nós temos certeza que agora o conselho gestor deu uma tacada de mestre, o conselho gestor agiu de maneira rápida para contratar uma empresa que, com isenção, trará luz a todo o esquema de corrupção que existia dentro do Cruzeiro. Agora, eu quero conclamar também os nossos companheiros do Ministério Público, da Polícia Civil, a quem nós respeitamos tanto e em quem nós confiamos tanto no bom trabalho exercido para que também deem mais celeridade às investigações que estão em curso. Precisamos saber quem roubou, quanto roubou, e, principalmente, precisamos ver, atrás das grades, a quadrilha composta por Wagner Pires, por Itair Machado e companhia. Muito obrigado, deputado. Presidente, deputados, deputadas, eu iniciaria aqui o pronunciamento, nessa tarde, com alegria e muito carinho, parabenizando a deputada Beatriz Serqueira, aniversariante do dia e do mês. Mês de março, março de luta, março de celebração do Dia Internacional da Mulher, de cobrança sobre a apuração do assassinato de Marielle Franco e Anderson, que completa, no próximo dia 14, dois anos, e também dia de mobilização de greve nacional da educação e dos trabalhadores, no dia 18 de março. E eu estive aqui, na semana passada, infelizmente, não houve o quórum para os pronunciamentos, mas nós não poderíamos, enquanto, inclusive, líder do bloco Democracia e Luta, deixar de registrar a nossa indignação, a nossa preocupação e também o nosso alerta para o que aconteceu, alguns fatos que aconteceram durante e pós-carnaval. Primeiro, no plano nacional. Uma coisa gravíssima. E aqui, a Assembleia de Minas Gerais, Estado que tem a liberdade e o respeito à democracia vinculados à sua própria história, o fato de o presidente da República amplificar uma manifestação marcada para o dia 15 de março contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, portanto, contra o Estado Democrático de Direito. uma Casa Legislativa como a Assembleia, independente de partidos políticos, que a essência da democracia recomenda, inclusive, sejam os mais diversos e plurais na defesa de interesses e ideias, possa se silenciar diante de um atentado à democracia. Nós não podemos nunca desconhecer a história, desconhecer a trajetória em defesa da democracia de séculos, que remonta a séculos, que remonta a civilização, não simplesmente ao Brasil. Foi muito grave. E a gravidade se acentuou ontem à noite. ontem à noite, ouvindo no programa Roda Viva a entrevista do ex-ministro do governo Bolsonaro, o Bebiano, ele fez uma acusação gravíssima. Ele disse que o filho do presidente tentou e deixou em aberto, se conseguiu ou não, implantar uma ABIN paralela. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência para fiscalizar, controlar, monitorar jornalistas, adversários políticos, congressistas. Essa, inclusive, é uma declaração que merece apuração. Coincidentemente, durante o carnaval, eu tive a oportunidade de rever um filme, um filme bem antigo, chamado Todos os Homens do Presidente, que retrata o processo investigativo de dois jornalistas do Washington Post sobre o presidente Nixon, que cometeu um crime parecido, exatamente ao buscar de maneira clandestina monitorar e investigar com finalidades eleitorais seus adversários do Partido Democrático. Então, considero que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil tem que ser um momento de diálogo, de tolerância, mas de profunda convicção e defesa da democracia. não vou aqui generalizar, não vou aqui condenar previamente ninguém, agora, alguns fatos precisam ser apurados. No dia 14 mesmo, que eu mencionei, nós já temos dois anos do assassinato de Marielle Anderson e até agora nada. então, o primeiro ponto, presidente, é aqui registrar que março é um mês de luta, luta em defesa das políticas de gênero, contra a discriminação contra as mulheres, em defesa da igualdade, da igualdade política, da igualdade de oportunidades no trabalho, de respeito humano, dia de reverenciar a memória de Marielle Anderson e cobrar apuração e dia também de fazer uma firme defesa da democracia. Se o Congresso, se o Supremo, se o poder legislativo em geral precisam de ajustes, precisam de aperfeiçoamentos, isso é próprio do Estado democrático de direito e não será atentando contra estas instituições que o Brasil vai avançar. Uma outra questão que eu gostaria aqui de abordar, mais local, mais relacionada à capital dos mineiros, Belo Horizonte, diz respeito aos desencontros e desacertos relacionados à liberação dos trios elétricos para os bloquinhos, os blocos de Carnaval de Belo Horizonte. Carnaval da resistência, Carnaval que expressou a pluralidade cultural, a diversidade, que expressou a reação principalmente da juventude belo-horizontina contra, na época, um prefeito que, de maneira autoritária, fechava os espaços públicos e prejudicava a livre manifestação das pessoas e dos jovens e da cultura em nossa cidade. Eu também aqui não vou discutir o mérito, nós faremos isso com certeza em audiência pública, nós entendemos a preocupação com a segurança em todos os níveis, é lógico, mas um processo tão antecipado quanto o Carnaval, ser a última hora, na véspera do evento, colocado como empecilho, quase como empecilho, porque, felizmente, teve a solidariedade de entidades, inclusive, da CUT, do Sindiute, vaquinhas, coleta de recursos, ou seja, ou foram construídas alternativas, agora é preciso estabelecer um procedimento, um procedimento, porque hoje o Carnaval de Belo Horizonte não é só fator de alegria, não, é fator de alegria, mas também de fortalecimento econômico, de fortalecimento cultural, de incentivo ao turismo. Então, nós queremos fazer esse debate e também de maneira muito tranquila, sem nenhum tipo de leviandade, apurar as denúncias de agressões e abusos ocorridos durante o Carnaval de Belo Horizonte. Eu mesmo já subi nessa tribuna várias vezes para elogiar a Instituição Polícia Militar de Minas Gerais, para reconhecer o seu trabalho, muitas vezes os excessos exageros não podem contaminar a imagem e a visão de toda uma instituição, mas é exatamente por isso que nós devemos naquelas situações denunciadas apurar o que realmente houve, porque eu próprio conheço situações de abuso que ocorreu durante o Carnaval. Então, acho importante nós termos essa responsabilidade. E um outro assunto que obviamente tem tomado a preocupação nacional, estadual, diz respeito a essa grande expectativa em relação à sanção ou veto do projeto aprovado pela Assembleia de recomposição salarial em Minas Gerais. Estou considerando no mínimo estranho essa demora em relação à sanção ou veto. Por um motivo muito simples, a parte que o governo encaminhou foi aprovada por unanimidade, do ponto de vista, inclusive, lá no primeiro turno, então, o governo mandou, Assembleia aprovou, seria natural a sanção imediata. A parte apresentada depois como emenda, a meu ver, justa, porque o governo cometeu um erro ao não negociar com demais categorias, e a forma aprovada pela Assembleia permite ao governo a negociação com cada categoria, essa parte imediatamente após aprovação, o líder do bloco de governo já antecipou que seria toda vetada. Então, não estou entendendo, até porque, no caminho, o partido do governador entrou como ação no Supremo Tribunal Federal. Eu também não vou entrar aqui em questões internas, até por uma questão de elegância política, da relação política do governador com o novo. O PT também tem as suas relações entre partido e governo, são espaços que devem convergir na responsabilidade de governar, mas comportam também, às vezes, interpretações diferentes, mas o fato é que essa ação interveniente do partido do governador, do único governador do novo, de fato, está criando um constrangimento, uma insegurança nas forças policiais, na área de segurança pública do Estado e até naquelas categorias que ainda também nutrem a expectativa da sanção da emenda aqui apresentada. Esse é um clima ruim, até porque gera, aí vem o governador de São Paulo, o governador de São Paulo chega aqui também para dar o seu palpite, ele dá o palpite de manhã de maneira enfática, aí chega a tarde e fala, não, não vou intervir em questões de Minas Gerais, não, aí vem o presidente nacional do novo, aí vem a nota nacional, então, isso está gerando assim, uma coisa eu sei, deputada Marília, nós não podemos repetir São Paulo no que ocorreu na votação do projeto da Previdência, pancadaria lá hoje, eu acho engraçado que o governador de São Paulo vem dar exemplo, esse exemplo de penalizar servidor com reforma da Previdência, nós não queremos aqui desse jeito, não, que nós temos que discutir bem, tem categorias que estão com salário congelado, aumentar a contribuição previdenciária seria com fisco salarial, então, nós não queremos importar pancadaria de São Paulo aqui para o plenário da Assembleia, não, nós queremos diálogo, mas de fato há uma insegurança, e esse clima de insegurança em relação a sanção ou veto é prejudicial, inclusive, para o debate sobre outras pautas que a Assembleia tem que discutir esse ano, estamos já, inclusive, chegando próximo aí do Assembleia fiscaliza, um ano de governo já é um bom período para a gente cobrar também maiores e melhores resultados, mas eu deixo aqui essa palavra de fibra, de garra, de luta, março é mês de luta, estaremos nas ruas em defesa da democracia em nosso país, muito obrigado. muito obrigado, deputado, dando aqui então, com a palavra o deputado Carvus Pimenta, com a palavra o deputado Carvus Pimenta, o Carvus Pimenta na audiência pública da Copasa, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, eu tenho dois assuntos para tratar aqui, senhor presidente, o terceiro será uma questão de ordem, mas no momento da fase adequada, mas o primeiro assunto, senhor presidente, eu não poderia aqui deixar de contestar a fala aqui do meu antecessor, porque o grande problema, deputado Coronel Sandro, que nós estamos vivendo e a origem do problema foi a famigerada emenda apresentada pela bancada aqui, a emenda demagógica, a emenda inconstitucional, a emenda ilegal, que todos sabiam que era ilegal, que era inconstitucional e que não tinha impacto. Essa emenda iniciou, deputado Coronel Santos, deputado Bruno Engler, uma série de críticas e de palpiteiros de plantão, inclusive de outros estados, porque os deputados que assinaram a emenda, sabiam que era ilegal, os deputados que assinaram a emenda, sabiam que era inconstitucional, os deputados que assinaram a emenda, sabiam que ela não estava acompanhada de impacto financeiro, mas queriam julgar para a plateia, queriam julgar para os servidores públicos que estavam aqui acompanhando as galerias. eu disse e repito, eu disse e repito, a emenda, além de ser ilegal, inconstitucional, não tinha impacto financeiro. E aí, deputado Coronel Santos, gerou toda essa crítica que nós estamos acompanhando. Então, a origem, e eu falo isso, deputado Coronel Santos, dirigindo a vossa excelência, porque eu me lembro perfeitamente do encaminhamento de vossa excelência aqui, dizendo, olha, tomara que essa emenda não atrapalhe. E um dos questionamentos é que com a emenda o impacto seria muito maior. Mas, naquele momento, nós sabemos que havia aqui todo um complô, um complô de lideranças aqui nos bastidores, lideranças dos bastidores, falando, nós temos que ir. E aqui alguns discursos. Não há emenda para abrir o diálogo, a emenda para abrir o debate, numa ação completamente irresponsável de quem sabia que a emenda era inconstitucional, que a emenda era ilegal, que a emenda tinha visto iniciativa e que a emenda não tinha impacto financeiro acompanhando a emenda. Bom, disso é fato. Então, eu queria colocar isso aqui e aqui, deputado Coronel Santos, o deputado que me antecede diz o seguinte, que o governador não sanciona, então fica criando uma insegurança nas forças de segurança. Olha, alto lá, alto lá, alto lá, pelo amor de Deus. Primeiro, criaram aqui um cavalo de batalha. Primeiro, atrapalharam de todas as formas, na comissão e no plenário, sabendo que ela é ilegal, sabendo que a emenda era inconstitucional, sabendo que não tinha acompanhamento de impacto financeiro. Olha, eu quero aqui, deputado John Leite, dizer o seguinte, quando questionei o relator na comissão de fiscalização financeira e orçamentária, qual é o parecer sobre a emenda? Porque o parecer do projeto, o senhor já disse, está aprovado. Qual é o parecer sobre a emenda? Ah, não, a emenda, a emenda, isso é uma questão de filosofia, essa é uma questão que eu vou, eu vou opinar favoravelmente. Até hoje, não se tem notícia do parecer na comissão de fiscalização financeira e orçamentária, que é a comissão que trata a respeito do mérito da questão. Concedo um breve à parte, porque tem dois assuntos para tratar ao ilustre deputado Coronel Sando. Deputado Sargento Rodrigues, é só para reafirmar e reforçar essa menção que Vossa Excelência fez sobre aquela fala, quando eu dizia, cuidado, essa emenda pode estar abrindo uma porta e nós não sabemos o que vai surgir por essa porta. Em resumo, foi isso que eu disse. E olha em que momento nós chegamos. Chegou-se a um ponto de que um paulista, sei lá se ele nasceu em São Paulo, mas é governador de São Paulo, o governador Dória dando palpite nas coisas de Minas Gerais. Ô, governador Dória, nós sabemos o que são os paulistas. Em 1720, quando foi criada a Capitania de Minas Gerais, desmembrada de São Paulo, nós tivemos que botar vocês para fora de Minas Gerais a pontapé, porque paulista é igual o gafanhoto, chega e não sai, devasta. Então, governador de São Paulo, cuide do seu estado, da sua polícia e das bobagens que o senhor fica falando aí para a imprensa. Não há, acredito, não há motivo para acreditar que o governador Romeu Zema não vá sancionar o projeto original, mesmo porque ele é fruto de um acordo, mesmo porque o governador tem palavra e em política não se escreve. O homem tem que honrar a palavra dele e ele, através da sua assessoria, dos seus secretários, nos deu a sua palavra e palavra de homem tem que ser mantida. Então, todo esse auê que está sendo feito aí em torno de um, uma recomposição que foi trabalhada ao longo de um ano, justíssima, porque nós não tivemos em outro governo que outros setores do funcionalismo tiveram. Aí, criou-se essa polêmica. E eu acredito que a oposição através do PT que apresentou essa emenda para criar esse transforme em todo o deputado Sargento Rodrigues deve estar vibrando, porque conseguiram o efeito que queriam, que na verdade é amolar, admoestar o governo, deixar o governo em mau situação, porque é oposição por oposição simplesmente. Então, aos companheiros e companheiras da polícia militar, amigos e amigas, da bobeiro, polícia civil, polícia penal, todos, não há razão para acreditarmos que o governo não vai sancionar. Vai sancionar, sim, e temos um prazo até o dia 17 para isso, porque nós negociamos, negociamos bem e isso vai acontecer, porque o homem tem que manter a palavra dele. Obrigado. eu gostaria, antes mesmo de passar a palavra, peço que tenha um pouquinho de calma o deputado e colega deputado Bruno Engler, dizer o seguinte, o que nos assusta, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, é que setores da imprensa, da imprensa mineira, até agora, eu diria, muito bem alinhada com a esquerda, não tem coragem, não tiveram coragem de bater na tecla que a emenda era inconstitucional, que tinha vista iniciativa, que não tinha impacto financeiro e que a imprensa estava sabendo disso tudo, mas setores da imprensa também alinhados com a esquerda aqui, trabalharam e incansavelmente para que essa emenda fosse aprovada, uma emenda completamente descabida e ilegal e que nós estamos acompanhando de perto. um outro assunto, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, que me chama a atenção, foi ocorrido lá no Ceará e esse eu não poderia deixar de também trazer à tribuna porque palpiteiros de plantão nós temos no país inteiro. Começou com o tal de Roberto Freire no seu Twitter, dia 19, o que acontece no Ceará, uma descabida e perigosa grêvida da polícia militar reivindicando aumento salarial pode ter sua origem na ação irresponsável do governador Zema do Partido Novo ao inopinadamente aumentar salário. Olha, eu queria dizer aos palpiteiros de plantão, inclusive aos integrantes do Novo, que tenham mais respeito pelos deputados desta casa, os deputados Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Eli Grilo, Delegada Cheira, Bruno Engler, que ficaram um ano de forma democrática utilizando utilizando a interlocução política mais 15 sindicatos e associações fazendo de forma democrática uma negociação tranquila, serena e que será, inclusive, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler. Vossa Excelência, eu gostaria que permanecesse no plenário mais tarde, que eu farei uma questão de ordem, porque um colega deputado nosso aqui nos atacou, inclusive, um dia antes, durante a votação e somente depois que a gente foi analisar a fala do deputado, é que nós vimos a gravidade da fala dele. Portanto, será objeto de um requerimento que estarei apresentando nessa casa, extraindo as falas do dia e a hora que o deputado disse e que nós vamos cobrar do presidente uma resposta. Essa nós vamos cobrar todos os dias do presidente Agostinho Patroço. Mas eu quero aqui, deputado Coronel Sandro, PDT de Minas Gerais, deputado federal Mário Eringe, olha o que esse cidadão publicou nas suas redes sociais. O PDT de Minas Gerais presta solidariedade ao ex-governador de Ceará, ex-ministro senador Cid Gomes, balear de forma covarde nessa quarta-feira ao buscar o restabelecimento da paz em sua terra natal. É necessária imediata a ação de todas as autoridades competentes na erucidação do crime de atentado contra a vida de um representante legítimo do povo cearense. Olha, deputado Mário Eringe, será que V. Exª está no mundo da lua? Qual país você está vivendo? Ou será que V. Exª é surdo, cego e mudo, que não viu o que esse senador bandido fez no Ceará? O senador faz todo um planejamento, convoca a população, toma uma reta escavadeira da Prefeitura, utiliza servidores da Prefeitura, vai como se fosse uma gangue de cangaceiros para a porta de um quartel, deputado João Leite, para a porta de um quartel, pega a reta escavadeira, mira e fala, olha, vocês têm cinco minutos para desocupar. Deputado Mário Eringe, o cangaceiro Cid Gomes, ele é oficial de justiça? Para fazer reintegração de posse ou desocupação de uma área? Não. Cid Gomes, ele é coronel da polícia para ir lá dar voz de prisão aos subordinados? Não. Ele é promotor de justiça? Não. Esse cangaceiro chamado Cid Gomes, aqui, e vem deputado Mário Eringe falar uma barbárie dessa? Esse senador, para quem não saiba, esse pilantra desse senador, nós já aprovamos o requerimento hoje na comissão, pedindo que o Procurador Geral de Justiça, Procurador Geral de Justiça, aliás, Procurador Geral da República, abra o inquérito para apurar os crimes cometidos por esse senador que mais parece um cangaceiro lá do Ceará. Ele, o irmão dele, o Boca Porca, chamado Círio Gomes, que é outro cangaceiro, que falou um monte de asneiras, um monte de asneiras, e me vem Mário Eringe dizer que balearam representando o povo. Olha, senhor deputado federal Mário Eringe, se fosse esse deputado que estivesse lá dentro do quartel com a esposa e os filhos, o tiro era na testa. O tiro era na testa. Quem legítima defesa própria ou de terceiro, você pode manusear o seu armamento. E foi isso que eles fizeram. É legítima defesa própria e de terceiros. Mas será que esse deputado federal estava onde? Devia estar nas praias do Rio de Janeiro? porque em que pese dizer que o seu domicílio eleitoral é na região de Manho Miri, ele mora no Rio de Janeiro. Devia estar lá nas praias, curtindo. Devia dizer uma barbárie dessa? Olha, eu queria muito que o deputado federal Mário Eringe viesse responder dizer que tem que apurar, nós temos que apurar os crimes cometidos pelo senador. O requerimento não só pedindo a abertura do inquérito para apurar os crimes da aprovada Comissão de Segurança Pública, assinado por mim e pelo deputado Coronel Sandro, e também o requerimento pedindo aos senadores, ao presidente do Senado e à mesa, a cassação, porque o que esse senador fez é muito grave, é uma barbárie. Imagine, deputado Bruno Engle, quantos homicídios iriam ocorrer se ele não fosse ali cessado a sua ação de forma legítima. A associação, vou falar nisso, dos próprios juízes federais, entrou com a representação ao Procurador-Geral da República, pedindo a abertura do inquérito para apurar os crimes praticados pelo cangaceiro mais conhecido como Cid Gomes, que acha que é dono da cidade de Sobral, que é dono do Ceará. O cangaceiro Cid Gomes e lá, o Boca Porca mais conhecido como Cid Gomes. Uma vergonha, uma vergonha o Senado brasileiro ter nos seus quadros uma estipe de senador como esse. E mais vergonhoso ainda, você vê um deputado federal do PDT de Minas Gerais dizer uma bobagem como essa, como disse aqui o deputado federal Amaririncha. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Edvin Grilvo. Sr. Presidente, senhores deputados, eu ouvi atentamente a fala do nobre colega deputado sargento Rodrigues e eu devo salientar a todos que concordem número, gênio e grau com suas palavras, deputado. Primeiro porque o deputado federal Mário Eiringa não viu a cena, não assistiu ou não quis falar a verdade. Porque o que nós assistimos foi um cara maluco, maluco em cima de uma reta escavadeira e jogando em cima de crianças e mulheres que estavam naquele local. O pai de família que estava lá fez disparos com bala de borracha, bala de borracha. Na verdade, ele quis apenas espantar. E eu vi uma moça na televisão dizer o seguinte, se ele quisesse só amedrontar, ele teria tirado nos pés, nas pernas, nos braços. Como? Se está totalmente escondido atrás da pá carregadeira que ele estava usando. olha, quem usa daquilo é bandido. O cara é mal feitor, mal caráter, jogar uma pá carregadeira em cima de, mesmo que fossem só policiais, que não estivessem ali mulheres e crianças. Só isso, por si só, já era uma tentativa de homicídio. E o que ele praticou foi tentativa de homicídio mesmo. Porque independe da arma que você está usando para praticar um crime daquela natureza. Então, aquilo, o deputado Mareirinho, que me desculpe, mas ele não deve ter visto a cena, não assistiu e falou por ouvir dizer. Em defesa de um colega, através do corporativismo que deve ter acontecido, partidário, mas mesmo assim, eu acho que ele não assistiu. Porque, do contrário, ele não teve feito isso. Bem, só para dizer, deputado, que concordo em número, gênero e grau com vossa excelência. Com relação ao que foi dito anteriormente a respeito da votação do projeto, não acredito que o governador vá vetar, até porque foi fruto de um acordo, de um ano de negociação, não houve nenhuma manifestação de greve, esse tipo de coisa. Então, nós trabalhamos um ano. Todos os deputados que já foram nominados aqui inúmeras vezes pelo Sargento Rodrigues, pelo Bruno Enger, pela Sheila, por todos que, Sandro, que estiveram atrás dessa conversa, dessa negociação com o governo e não houve nem greve de policiais. Os policiais nossos da Ativa não estavam lá. Quem foi lá foram colegas que já estão aposentados. Então, eu não acredito que vai haver uma coisa diferente do que a sanção do projeto do PEC 1451. Bom, senhores deputados, eu acredito que o Estado inteiro está dessa forma. O governador assumiu o Estado de Minas Gerais sabendo das dificuldades financeiras, da dificuldade administrativa que esse Estado se encontrava. E hoje, eu quero falar aqui a respeito da minha região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. As estradas estão intransitáveis. Não existe como você passar de carro nas rodovias do Triângulo Mineiro, grande parte dela. 427 de Uberaba Conceição, de Conquista Sacramento, de Nova Ponte a Iraí de Minas, de Perdiz a Patrocínio. Então, todas essas estradas, 462, MG190, e até agora, a que sai de Araxá e vai para Uberlândia, também, não é, Luiz Humberto? Está terrível já aquela estrada, precisando de uma atenção especial. O governador precisa eleger isso como prioridade, fazer qualquer coisa que tenha uma forma para poder resolver esse problema lá, porque, do contrário, nós não vamos ter como trafegar na nossa região, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. E todo dia morre uma pessoa nessas estradas, porque a pessoa está dirigindo na sua mão, às vezes a carreta sai do buraco e vem em cima dele, ou ele sai do buraco e vai em cima da carreta. Então, do jeito que está, nós vamos perder vidas e mais vidas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Acredito que o Estado está todo assim, mas a nossa região está pior. De Campo Florido, a Pirajuba hoje também está ficando difícil. A que vai de Planura para Frutal é outra rodovia que não tem como trafegar. Então, eu gostaria que o governador pedisse ao secretário de Infraestrutura que desse uma analisada nessas estradas e abrisse um crédito, sei lá o quê, buscar recurso em algum lugar para reformar essas estradas porque, do contrário, nós não teremos como trafegar. A rodovia 427 de Conceição a Uberaba, ela, eu já disse aqui inúmeras vezes, nem a cavalo você consegue passar porque o cavalo refuga e volta. Então, o governo precisa olhar isso para a gente melhorar as nossas condições de tráfego lá na região. Deputado Bruno Henrique. Obrigado, deputado Eli Grilo. Agradeço a vossa excelência pela parte. Acho que toda a questão da segurança pública foi muito bem colocada por vossa excelência e pelo deputado Sargento Rodrigues, mas, tendo em vista que não vou chegar à minha inscrição, eu gostaria de abordar um assunto que foi levantado aqui pelo líder do Bloco do PT, que são as manifestações do dia 15 de março. as manifestações que foram referidas como um ataque às instituições e um ataque à democracia. O que passa o mais longe possível da verdade. Atacar as picaretagens do Congresso Nacional não é ataque às instituições nem ataque à democracia. O direito à livre manifestação está presente na nossa Constituição e todo o poder emana do povo. E eu acho curioso que esse discurso que trata a manifestação como ataque às instituições se assemelha muito ao discurso proferido pelo Geraldo Alckmin, liderança do PSDB em São Paulo, que vem com a mesma conversa. E a gente observa lideranças do PT e do PSDB afinadinhos, com o mesmo discurso para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, porque o estamento burocrático que governou e afundou o nosso país morre de medo da população fazendo a sua voz ser ouvida. Eu me lembro que ainda antes das eleições, uma matéria da revista Vejam, dito especialista, disse temer que o Bolsonaro fizesse o contato direto com a população sem passar por seus intermediadores naturais, que são os parlamentares. como se o presidente legitimamente eleito pelo povo não pudesse se valer do apoio popular para adiantar a sua agenda. Geraldo Alckmin foi além, disse que Bolsonaro tentava jogar a população contra a classe política. Ora, o Bolsonaro não precisa jogar a população contra a classe política, não. A população tem ojeriza a classe política, tem nojo, tem desprezo, e isso é culpa de diversos políticos canalhas que fizeram péssimo trabalho e cabe aos bons políticos fazerem um bom trabalho e demonstrar que político não é sinônimo de vagabundo, mas não é o presidente que joga a população contra a classe política. Quem joga a população contra a classe política são figuras corruptas e asquerosas como Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, pilantras que tentam assaltar a autoridade do governo. E é isso que nós observamos. Políticos fracassados, como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, que perderam as eleições para um homem que tinha seis segundos de televisão querendo agora ganhar no tapetão um terceiro turno. Não vão conseguir. O povo está com Jair Bolsonaro. Essa Assembleia é a casa do povo mineiro. O Congresso Nacional é a casa ou deveria ser a casa do povo brasileiro. E a única manifestação que sai dessa casa em relação às manifestações do dia 15 é de apoio. Todo poder emana do povo nossa voz vai ser ouvida e o Congresso não há de sequestrar o governo deste país. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Seu presidente, para encerrar a minha fala eu gostaria de dizer que na década de 60 eu ainda criança com oito anos de idade saí da minha terra natal que é Perdizes de Santa Juliana porque eu já não morava mais em Perdizes e fui para Uberaba Uberaba que ontem completou 200 anos uma cidade do Triângulo Mineiro talvez uma das mais antigas que já exerceu influência em todas aquelas cidades pequenas e até maiores como é Uberlândia hoje mas Uberaba já exerceu influência sobre toda essa cidade. Uberaba que completou 200 anos e durante esses 200 anos teve figuras fantásticas na política na religião no industrial no comércio e pôde por isso exercer essa essa soberania durante muitos anos e é claro 200 anos não se faz todos os dias. Uberaba que me acolheu e cuidou de mim e de toda minha família durante todos esses anos como se fôssemos filhos como nos tornamos filhos daquela metrópole e hoje eu tenho orgulho de representar Uberaba nessa casa e sempre tive esse sonho de um dia estar aqui junto com vocês muitos muitos de vocês eram meus ídolos como Luiz Humberto como Sargento Rodrigues como João Leite eu ficava às vezes na televisão assistindo Cristiana novo mais novo que eu não tinha isso não então eu sempre fui um admirador incansável dessas figuras que nos representava aqui nessa casa e hoje eu tenho orgulho de estar aqui representando Uberaba Uberaba que é uma cidade pecuarista Uberaba que é uma cidade da agronomia da produção agrícola todos que conhecem a nossa região sabem disso então hoje representar a minha região a minha cidade de Uberaba é um orgulho muito grande e eu agradeço a todos os dias todos os uberabenses todos os eleitores da nossa região todas as pessoas que nos nos apoiaram e eu vou estar aqui sempre trabalhando para que Uberaba cresça ainda mais e melhore ainda mais a condição de vida de todos os munícipes que vivem naquela naquela cidade ok com a palavra aí o deputado coronel santo obrigado deputado delegado ele grilo eu volto aqui novamente para fazer uma parte para reforçar a convocação do povo brasileiro de bem aquele que defende os valores da família os valores do bom uso do dinheiro público e os valores que levaram um presidente cristão patriota e honesto à presidência da república no dia 15 no domingo 15 de março estaremos todos todos nas ruas não contra nenhuma instituição contra o congresso contra fte stf muito pelo contrário as instituições são essenciais para que um estado democrático como o brasil sobreviva nós vamos para fazer valer o que é certo deputado elegrilo delegado elegrilo para proteger um presidente que só quer governar mas a sanha maldosa e doente daqueles que perderam a eleição que tiveram mais de 20 anos para fazer do Brasil uma grande nação na verdade assaltaram os cofres públicos e agora não aceitam que um homem de bem faça isso que eles deveriam ter feito chega de ladrões no congresso nacional o congresso permanece mas os ladrões que estão lá dentro não esses nós vamos demití-los na próxima eleição essa imprensa porca que distorce todas as notícias cria fatos dá a versão contraditória deputado olha bem que no caso do Cid Gomes o cangaceiro um dos donatários da capitania hereditária do Ceará inverteram os fatos atiraram no coitadinho olha aquele merda levou uma reta escavadeira para matar policiais militares para matar mulheres de policiais militares que estavam ali naquele portão para matar crianças ele praticou uma tentativa de homicídio e seriam muitos mortos eu acho que ele tomou pouco tiro porque em defesa própria da sua vida 60 tiros até o agressor está prostado no chão faltou tiro para aquele pilantra muito tiro e nós vamos às ruas é para evitar que elementos como o Cid Gomes sobrevivam na política brasileira já chega de pilantras e de canalhas desse porte na política brasileira chega nós vamos demití-los nas urnas porque o Brasil de bem do bom e da boa brasileira vai prevalecer a nossa nação é grande é forte é cristã e nós seremos a maior nação do mundo dia 15 de março domingo nas ruas estaremos lá para defender o presidente do Brasil de bem muito obrigado senhor presidente muito obrigado só para para concluir eu gostaria de dizer que quando o outro governador quando o outro presidente foi eleito pelo partido dos trabalhadores não havia sequer ganhou eleição foi governar e teve a paciência e a tolerância de todos para governar fez a bandalheira que fez e agora o presidente entrou parece que ele já está lá há 30 anos porque todo mundo já fala mal dele ele começou a administrar esses dias tem um ano que ele está no governo tem um ano que ele está na presidência da república e não tem a paciência e não tem a ele não tem a paciência ele não tem a situação tranquila para poder governar um país porque os outros ficam tentando tomar o lugar dele então é só isso senhor presidente devolvo a palavra muito obrigado deputado Evi Grigo com a palavra o deputado Cristiano Silveira caro presidente nobres colegas eu quero aqui presidente começar minha fala repercutindo uma boa notícia para todos nós para o povo de Minas Gerais que foi a aprovação da nossa lei que trata da inclusão social das pessoas com o transtorno do espectro autista o prazo para que os estabelecimentos se adequem ele já vai em breve vencer mas a gente tem tido uma boa repercussão sabe da solicitação dos estabelecimentos das prefeituras shopping centers solicitando mais orientações a informação de como proceder no sentido da sinalização para o atendimento preferencial para as pessoas que tem o TEIA que é o transtorno do espectro autista então eu acho que isso tem sido importante porque nós aprovamos aqui quase por unanimidade o projeto e a Assembleia Legislativa dando a contribuição para a inclusão social também dessa população a gente sabe que a complexidade para quem tem esse tipo de transtorno é que não tem uma característica física que identifique rapidamente para o atendimento prioritário então quando você faz ali a sinalização e orientação dos trabalhadores que trabalham em atendimento ao público a gente cria o bom procedimento que vai poder ocorrer para atender essas pessoas então a gente agradece novamente os companheiros amigos aqui os deputados de terem aprovado essa matéria e é uma matéria que já está tendo um resultado positivo para essa população aqui em Minas Gerais o outro ponto que eu quero aqui debater presidente é a questão do projeto que foi aprovado do reajuste da segurança com a emenda que apresentamos estendendo esse reajuste aos demais servidores do estado vamos lembrar deputado Cleitinho as circunstâncias que nós fizemos aquela aprovação o governo alegando que o estado passa por uma grave crise fiscal o governo que cortou o cafezinho na cidade administrativa mandou desligar o elevador quer aderir o plano de recuperação fiscal mas fez uma negociação com a segurança pública onde teríamos um impacto ao longo de três anos em torno de nove bilhões dessa maneira como diz o deputado Sávio Sousa Cruz a gente recebe um sinal trocado nós estamos realmente com problema de ordem financeira e incapacidade de atender essas reivindicações ou não há informações que nós aqui não temos o governo tem outras possibilidades que a gente não pôde conversar para considerar dessa maneira se é justo e legítimo que os trabalhadores da segurança tenham o seu reajuste foi assim que nós votamos e por isso votamos favoravelmente entendemos também que possa ser estendido e que o governo nos diga qual é a sua verdadeira capacidade de atender ou não é claro que sempre nos resta a boa fé e esperança considerando essa situação que o governo então apresenta eu estou muito confiante deputado André e muito esperançoso que até o dia 17 a gente tenha sanção tanto do projeto quanto da emenda que nós apresentamos diferente disso o governador vai ter que trazer aqui as boas razões para poder pedir assembleia manutenção de veto coisa que eu acho que hoje pelo ambiente aqui estabelecido pouco provável e aí eu queria lembrar aqui que foi dito vossa excelência não estava aqui no plenário foi dito que a emenda apresentada foi um mecanismo de obstrução do Partido dos Trabalhadores aquela mesma ladainha aquele mesmo lero lero vai falar que hoje está chovendo porque o PT deu um enchente porque o PT deu um eclipse porque o PT então assim é uma obsessão quase que sei lá patológica pelo Partido dos Trabalhadores é importante lembrar que quem está indo à justiça para questionar a lei que aqui foi aprovada não é o Partido dos Trabalhadores é o Partido Novo que é o partido do governador Romeu Zema quem questionou em nota a operação foi o João Amoedo que foi candidato a presidente da República pelo Partido Novo quem tem feito considerações com relação a esse projeto e adotado medidas para que não prospere não é o PT o PT votou favoravelmente o PT apresentou apresentou emenda se vier aqui veto a gente derruba veto para garantir que o servidor inclusive da segurança seja atendido e não fizemos nenhum movimento de apresentar questões processuais de liminar o processo na justiça qualquer coisa dessa natureza então é bom o povo de Minas Gerais está me ouvindo para saber isso não é o PT que está construindo nenhum tipo de obstrução ou impedimento basicamente essencialmente é o partido do próprio governador o Partido Novo qualquer deputado que vier aqui dizer coisa diferente está mentindo e a mentira eu acho que não pode ser uma característica daquele que exerce a vida pública e faz um juramento aqui no dia da posse então é importante a gente colocar isso presente para que fique bastante claro o governador Romeu Zema ele vai ter que calibrar melhor o seu governo o seu diálogo interno o diálogo com os servidores o diálogo aqui com a própria Assembleia de Minas então eu quero fazer essa referência estamos aí na esperança que tudo seja sancionado e a gente tenha esta conquista é importante também o governador lembrar que ele precisa sentar para conversar com a educação os trabalhadores da educação estão em greve estão em greve é importante lembrar que nós aprovamos aqui na legislatura passada a emenda constitucional na construção do estado garantindo o pagamento do piso e isso não está sendo cumprido está na lei é importante lembrar que o 13º ainda não foi completamente quitado é importante lembrar que a gente precisa o governo precisa é dar uma resposta a crise e o problema que criou na questão das matrículas até hoje deputada Beatriz tem gente que não está conseguindo vaga em escola e aí quando consegue é longe pra caramba e o governo vai garantir transporte como é que vai ser isso então tem que dar uma organizada está muito bagunçado sabe está muito bagunçado e a gente precisa conversar um pouco sobre isso bem a outra coisa que eu queria aqui dizer é parabenizar deputado André o governador do Ceará do PT Camilo Santana o governador Camilo foi um governador forte foi um governador firme não cedeu a chantagem não cedeu as pressões e o governador Camilo conseguiu encerrar o motim com a proposta a negociação que foi colocada na mesa não há um centavo além daquilo que o governador já tinha oferecido aos trabalhadores o governador inclusive enviou à Assembleia um projeto para que não proibiram inclusive a anistia daqueles que cederam no motinamento em descumprimento da legislação que a gente sabe que a legislação para os militares ela é rigorosa nesse sentido e o governador também entende e acolhe a importância que a OAB o Ministério Público ou outros entes constituam uma comissão para que todos sejam julgados com toda a transparência e o amplo direito de defesa mas não podemos esquecer que o motim que foi estabelecido no Ceará ele trouxe consequências graves para aquela população mais de 190 pessoas morreram a escalada da violência no estado do Ceará é isso que nós temos que dizer e mesmo assim o governador Camilo demarca um novo momento onde mostra sua energia sua força e posição diante dos criminosos eu não digo daqueles que de maneira legítima lutam pelas melhores condições isso nós defendemos mas eu falo daqueles que excederam nas suas prerrogativas então fica aqui os nossos cumprimentos ao governador Camilo do estado de Ceará que conseguiu aí encerrar o motim causado por setores da segurança pública outro ponto que eu quero conversar aqui eu quero falar do governo Bolsonaro deputado André a situação para os mais pobres está muito grave não sei se o deputado André sabe eu quero trazer um dado aqui do Bolsa Família olha só mais de um milhão de famílias estão na fila da espera do Bolsa Família até 2019 até 2019 a fila estava zerada só em 2020 nós já estamos aqui em torno de um milhão de pessoas aguardando inclusive foi matéria de jornal agora esses dias na televisão entre 2017 e 2019 cerca de 250 mil famílias eram incluídas no benefício por mês no segundo semestre de 2019 esse número caiu para pouco mais de 5 mil famílias por mês então o Bolsonaro que foi na campanha agora recentemente falar que ampliar o Bolsa Família que apagar 13º para o Bolsa Família é um papo furado um lero lero porque aqui o número de pessoas que estão impedidas de receber o benefício estão voltando à condição de miserabilidade e alguns estão passando até fome deputado Cleitinho como nós vimos na matéria de televisão é o governo Bolsonaro reafirmando seu compromisso com as elites com os mais ricos com a agenda econômica do Paulo Guedes que só beneficia o setor financeiro desse país até mesmo quando eles comemoram o desemprego não é que o desemprego cai é que o número de pessoas que procuram emprego deixam de procurar o IBGE soltou essa informação agora essa semana os chamados desalentos o número de desalento aumentou o desalento é o cara que deixa de procurar emprego e aí no seu dado de que há o número de desempregados essa informação acaba caindo o governo vem disso como se tivesse resolvendo o problema da empregabilidade então o governo Bolsonaro é um governo cara que a gente vai ter que estudar por muito tempo isso é verdade eu fico imaginando a proeza que o governo Bolsonaro conseguiu nesse país o governo Bolsonaro deputado Cletim conseguiu fazer o cristão concordar com tortura o governo Bolsonaro conseguiu fazer o cristão concordar com a morte bandido bom bandido morto Bolsonaro dizia na campanha você sabe que eu sou a favor da tortura você sabe disso o problema da ditadura foi que matou pouco tinha que ter matado os 30 mil conseguiu fazer o cristão ter identidade com esse tipo de discurso a remissão dos pecados ouvir para que tenham vida e a vida em abundância não é isso a questão do tratar o outro como próximo amar o irmão amar o próximo isso tudo some na lógica do pensamento do Bolsonaro e tem muita gente que continua se dizendo cristão vai para a igreja reza e se alinha com esse tipo de pensamento consegue a proeza o governo Bolsonaro consegue a proeza de fazer com que mulheres vítimas de toda a exceção da sociedade machista se torne inclusive machistas o governo Bolsonaro consegue a proeza de fazer negros serem racistas e consegue a proeza de fazer gays se tornarem homofóbicos é uma coisa que nós vamos ter que estudar isso por muito tempo eu fico imaginando como é que é o bolsonarista porque tem o eleitor do Bolsonaro que é o cara que votou mas já está muito desconfiado sabe que tem coisa errada aí não está entregando o que prometeu e tem o bolsonarista não, o bolsonarista é um cara apaixonado pode estar debaixo da água fogando morrendo junto que ele não larga o bolsonarista vou te dar um exemplo do que é o bolsonarista o bolsonarista lembra aquele caso do assessor lá da casa civil que usou avião para fazer um turismo aí o Bolsonaro vai lá e demite o cara mito, mito, mito aí depois o Bolsonaro sobe a pressão contrata o cara de novo com salário 300 conto menor mito, mito, mito aí pega mal o Bolsonaro então o negócio sinceramente como é que entende um negócio desse então por isso que eu falo que vai ter que ser um objeto de estudo durante muito tempo para todos nós porque tem aí um lance que não cria um raciocínio lógico de entendimento lógico então cara o nosso país está nesse momento falar nós temos um presidente patriota um entreguista um subserviente aos Estados Unidos um capacho de Donald Trump chegou agora mais um avião terceiro avião com a turma falar dos brasileiros que estavam nos Estados Unidos que eles deportaram e para os americanos o que nós vamos fazer não precisa nem de visto para entrar no Brasil não tem risprocidade eu lembro que na época que os espanhóis estavam retendo brasileiros no aeroporto o governo do presidente Lula falou então é o mesmo tratamento não vamos começar a segurar espanhol aqui no aeroporto o que aconteceu opa então vamos achar um acordo um bom termo e aí resolveu o problema agora não subserviência brasileira entrega tudo que os caras querem até hoje cadê o Trump já entregou essa ideia para o Bolsonaro até hoje então assim é um governo subserviente não é patriota entrega as empresas entrega a soberania entrega a riqueza do povo brasileiro fala que é um cara cristão para mim é um cara que defende tortura e Jesus foi muito torturado entendeu o camarada que defende tortura e torturador não é cristão dizer que é um cara cristão dizer que é um cara honesto ah um cara honesto peraí como isso vale se estende às relações familiares como é que é isso então vamos lá a gente vai ter que conversar muito sobre isso sabe e eu quero também aqui dizer que é inoportuno o presidente da república deputado André fazer coro de convocação de manifestação contra as instituições no nosso país podemos ter crítica eu tenho críticas a setores do judiciário tenho críticas a parte do congresso tenho críticas sabe a gente evidente mas você não faz a mudança necessária fazendo enfrentamento aos poderes quando lhe convém eu acho engraçado porque o problema agora do bolsonaro é o congresso mas ficou 28 anos no congresso e o problema era o executivo ficou 28 anos lá dormindo cochilando tem dois projetos sei lá apresentado ou aprovado ficou lá fazendo não sei o que cochilando e aí quando ele sai do congresso não aí o problema agora é o congresso não é mais o executivo porque agora ele está no executivo então não é possível e outra coisa é mentiroso porque ele foi para a rede social falar não isso aqui que eu compartilhei é lá de 2015 é porque circulou agora mas 2015 mentira porque em 2015 não tinha facada 2015 ele não usava a faixa de presidente vai para a rede social dizer isso abertamente as pessoas continuam aplaudindo setores claro que agora a descrença nesse governo ela tem aumentado a gente tem visto isso pelas pesquisas que sabe que foi um grande godo como diz a música do Chico Buarque vai passar vai passar mas a gente vai estar aqui para poder demarcar a posição demarcar as contradições desse governo fazer a denúncia dos mandos desse governo e se dia 15 o governo Bolsonaro chama a manifestação para atacar os supremos instituições nós estamos chamando para poder defender a educação no dia 18 nós estamos chamando para poder defender as mulheres no dia 8 de março as mulheres em luta pela democracia nós estaremos juntos no dia 14 dos dois anos da morte de Marielle Franco quem mandou matar Marielle deputada Beatriz é uma resposta que nós não sabemos até hoje inclusive aquela morte estranha do miliciano Adriano é mais um problema que compõe essa investigação obstruções impedimentos processuais quem mandou matar Marielle Franco nós queremos saber nós vamos continuar fazendo aqui essa pergunta então presidente quero agradecer essas são as minhas considerações muito obrigado deputado Cristiano Silveira deputado Virgílio Guimarães com a palavra com a palavra deputado Virgílio Guimarães na sua ausência deputado Douglas Melo com a palavra deputado Douglas Melo na sua ausência deputado Bruno Engler de esporádio 10 minutos senhor presidente de maneira muito oportuna nem esperava porque havia gente escrita na minha frente eu tenho a oportunidade de rebater as mentiras que foram proferidas imediatamente anteriormente a minha fala é uma tentativa rasa de um governo de um integrante de um partido que assaltou o país de diminuir o governo Jair Bolsonaro primeiro se valendo da religião que para a esquerda só vale quando convém dizendo que os cristãos não podem apoiar a agenda do Jair Bolsonaro olha o PT tentava dizer que os cristãos apoiam aborto que matar uma criança no ventre materno é a coisa mais abominada por todas as igrejas cristãs inclusive um dos poucos pecados na igreja católica que gera excomunhão automática então não venham dizer aqui que a esquerda é ao lado dos cristãos que são a grande mentira depois dizer que o governo Bolsonaro ele não gera emprego 700 mil vagas de emprego geradas no ano passado devem ser ilusão de ótica miragem algo que surgiu da cabeça dos indicadores econômicos e das organizações do governo e de novo aquela mesma história de vitimização de tentar colocar as ditas minorias num curral eleitoral olha o governo Bolsonaro faz o negro ser racista mulher ser machista e o gay ser homofóbico basicamente é o governo Bolsonaro tem apoio de gays mulheres e negros que não concordam com o PT e por isso no discurso deles são machistas racistas e homofóbicos porque esse pessoal da esquerda não aceita que pensem diferente deles eles se consideram donos dessas pessoas e qualquer um que divirja deles pode amplamente ser atacado eles que se dizem defensores das mulheres nada falaram contra as agressões da ministra Damares pelo contrário o senhor Zé de Abreu foi extremamente canalha quando disse que a vagina não transforma ninguém em ser humano a esquerda o condenou não aplaudiu porque a defesa das mulheres para quem é de esquerda só vale para as mulheres de esquerda porque quando um negro se levanta contra a esquerda e eu nem gosto do MBL mas ele é chamado de capitão do mato como Ciro Gomes o fez com o vereador Fernando Holliday e por aí vai onde é que estava a esquerda defensora dos gays quando a Carol Eller que já trabalhou nessa casa foi brutalmente agredida calada a esquerda estava calada porque a esquerda só defende as minorias que integram as suas fileiras é hipocrisia é canalice repetida diversas vezes na tentativa de se transformar em uma verdade já dizia o marqueteiro de Hitler Goebbels a mentira repetida mil vezes torna-se verdade e eles trabalham em cima dessa máxima mentindo mentindo tentando convencer a população de que suas mentiras são verdadeiras só que o povo já não acredita mais neles e não adianta vir aqui e dizer olha as pesquisas já demonstram que o governo Bolsonaro não tem apoio meu amigo se dependesse das pesquisas o Haddad estava no Palácio do Planalto pesquisa nesse país não quer dizer nada o data foi-se é uma farsa essas pesquisas todas diziam que o Bolsonaro não tinha chance nenhuma de ser eleito e hoje ele está ocupando a presidência da república então eu não tenho a menor preocupação e reitero eles estão morrendo de medo do dia 15 de março sabe por quê? porque as ruas vão estar tomadas mais uma vez porque as ruas vão estar lotadas mais uma vez e porque o apoio ao presidente Jair Bolsonaro por parte da população ficará explícito mais uma vez e é disso que eles morrem de medo porque eles podem manipular as pesquisas eles podem trazer aqui dados fajutos eles podem mentir como Lula sempre disse que tinha que ser o modus operandi como ele disse orgulhosamente que ia para o exterior falava dados mentirosos difamando o nosso país e era amplamente aplaudido mas eles não podem alterar a realidade fática eles não podem mudar o número de pessoas que vai às ruas eles até tentam eles até tentam mas eles não conseguem porque existem fotos existem vídeos as pessoas veem e fica demonstrada claramente a força desse governo e a falência dos partidos de esquerda nesse país que não tem apoio nenhum da população mas apenas de seus pelegos ainda cegos que se mantém fiéis no curral eleitoral e ai de quem sair quem sair perde todo o direito à defesa e é chamado racista machista homofóbico ou qualquer outro isto simplesmente por não concordar com o PT deputado coronel Sander deputado Bruno Engel muito oportunas palavras de vossa excelência eu vou lembrar aqui mais um fato em relação a mulher é no governo Pimentel o apartamento salvo engano da presidente do Supremo Tribunal Federal à época Carmen Lúcia foi vandalizado com tinta e tudo o senhor ouviu alguma palavra de apoio àquela mulher pela esquerda nenhuma recentemente Regina Duarte foi convidada para assumir a Secretaria Nacional de Cultura alguma palavra de apoio não críticas e ataques insanos recentemente a imprensa num ataque absurdo a uma outra mulher que eu não vou nem mencionar aqui mas todos sabem do que eu estou falando alguma defesa nada então deputado quando a esquerda vê que alguns daqueles que ela julga que lhe pertence negros LGBT mulheres quilombolas nenhum desses pode ter opinião diferente não pode discordar porque passam a ser o oposto daquilo que pregam então lamentavelmente a oposição aqui no Brasil não é construtiva a oposição é de esquerda ela é porca ela é indecente ela é absurdamente maléfica ao Brasil porque não aceita que hoje há contraponto na política brasileira e nós vamos provar mais uma vez vamos no dia 15 como vossa excelência já convidou e convocou eu também estou convidando e convocando no dia 15 nós vamos lotar as ruas novamente para dizer para essa esquerda maléfica que ela perdeu a eleição que nós apoiamos o presidente Jair Bolsonaro porque ele é o presente é o futuro do Brasil e sempre será muito obrigado exatamente já dizia Lênin acuse os chame-os do que você é e acuse-os do que você faz quando estavam no governo adoravam dizer que a oposição era do quanto pior melhor olha não existe quanto pior melhor maior que o do PT e da esquerda que só faz atrapalhar obstruir e tentar impedir o andamento do governo então aí eles veem com esse discurso só que não cola mais qualquer coisa que o governo faça por melhor que seja eles vão dizer que está ruim se o governo Bolsonaro descobrir a cura da dengue eles vão dizer que o presidente é mosquito fóbico é desse nível a oposição do PT simplesmente é algo que não gera avanços para o nosso país mas que só atrapalha reclamam que nós cedemos a base de Alcântara para uso dos americanos com o qual nós estamos ganhando dinheiro e gerando desenvolvimento para a região ah não mas quem tinha que usar o Brasil o Brasil tinha um programa espacial funcionando ali o Brasil tinha alguma coisa decorando ali nada mas não pode pôr os americanos porque é entreguismo acusam o governo de entreguista por querer vender a Petrobras mas assaltaram a Petrobras no maior escândalo de corrupção já registrado aí é patriota quer dizer o patriotismo é meter a mão no dinheiro do povo das empresas estatais você vender a empresa estatal e devolver esse dinheiro para o povo isso aí meu amigo é ser entreguista então é lamentável mas são as mesmas máximas repetidas diversas vezes e graças a Deus o povo já acordou o povo já cansou dessas narrativas e não cai mais nessa história e é por isso que contra essa mentirada contra a imprensa contra o estamento burocrático o presidente Jair Bolsonaro com seis segundos de televisão se elegeu presidente da república e as mesmas ferramentas que a gente tinha na época nós temos hoje que são as redes sociais e são a população que não aguenta mais as canalices da esquerda e que apoia sim as mudanças contra os atrasos as canalices e as picaretagens da esquerda brasileira do centrão e dos corruptos do congresso nacional e a população seguirá ao lado do presidente Jair Bolsonaro até o último dia desse governo será difícil? sim terão pedras no caminho? sim mas o presidente Jair Bolsonaro ele vai mudar os rumos deste país doa a quem doer doa Rodrigo Maia doa Davi Alcolumbre doa os ratos do congresso nacional nós vamos mudar esse país com o presidente da república sério honesto cristão e patriota e com o amplo apoio da população brasileira muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler esgotado para destinar a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião do deputado Sábio Souza Cruz líder do bloco Minas tem história indicando o deputado Fernando Pacheco para vice-víder do referido do bloco em substituição deputado Glaicon Franco a presidência comunica foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.765 de 2020 da comissão de fiscalização financeira 4.768 a 4.770 e 4.772 de 2020 da comissão de direitos humanos 4.786 de 2020 da comissão de defesa do consumidor 4.790 4.791 4.793 4.794 4.800 4.801 de 2020 da comissão de assuntos municipais 4.795 4.796 4.798 4.799 de 2020 da comissão de direito da mulher 4.811 4.817 de 2020 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comuniquem com apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissões de cultura e de defesa do consumidor e do trabalho reuniões ordinárias dia 19 do 2 de 2020 comissão de direito da mulher reunião ordinária de 2020 no dia 20 do 2 de 2020 e comissão de segurança pública reunião extraordinária de 22 de 2020 reunião ordinária de 3 de 3 de 2020 ciente publique-se suspenderam a reunião para transferir a presidência para o nosso presidente agostinho patruz com a palavra a questão de ordem deputado sargento rodrigues presidente eu gostaria de pedir a atenção de vossa excelência dos membros da mesa e de forma muito especial o deputado Bruno Enger deputado coronel sando deputada delegada cheira e o deputado alegrilo considerando presidente nós estávamos num processo de votação intenso antes do carnaval e nós não tivemos tempo para parar e avaliar algumas das falas aqui proferidas no plenário desta casa que eu julgo muito grave e de forma muito especial as falas do deputado Guilherme da Cunha que passo aqui senhor presidente apresentar o requerimento mas antes de falar exatamente o teor do requerimento eu trago aqui um trecho onde um artigo assinado pelo nosso deputado Guilherme da Cunha diz o seguinte decisões difíceis em tempos de escassez no dia 17 de fevereiro de 2020 um dia antes da votação em plenário matéria publicada no jornal hoje em dia o nosso colega deputado diz o seguinte um dos trechos do seu artigo abre aspas acredito que algo muito grave deve ter sido apresentado pelos servidores da segurança para que o governo optasse por esse reajuste fecha aspas no segundo momento senhor presidente o iluso deputado aqui em plenário no dia seguinte na votação em primeiro turno durante encaminhamento da matéria durante a discussão no dia 18 do 2 o deputado tem vários trechos da sua fala que passo também a fazer a leitura em plenário senhor presidente com o seguinte teor é importante notar senhor presidente que não apenas a ameaça estava presente ao longo de toda a negociação como ela é repetida aqui da galeria esquecendo que isso é colocar o estado contra a parede em outro trecho o Lúcio colega deputado disse o seguinte é nesse contexto uma pressão ilegal que surge esse projeto mais adiante o colega deputado disse o seguinte abre aspas se as escolhas do governador foram limitadas num ambiente de intensa pressão e por fim senhor presidente também julgo muito grave o iluso colega deputado diz o seguinte não podemos permitir a captura do estado por uma corporação que vai dobrar o valor de toda a folha da polícia sem colocar um novo policial na rua presidente julgo gravíssimas as afirmações feitas pelo deputado e eu gostaria de aqui indagar o deputado ele está presente no plenário e talvez ele tenha até oportunidade de explicar de fazer uso aqui de uma questão de ordem para poder explicar que ameaça é essa qual ameaça que ele está se referindo eu quero dizer presidente que este deputado ele foi por um acaso que eu pedi aqui a atenção do exilço deputado coronel Sandro deputado ele grilo da deputada e delegada cheira do deputado ele grilo e o deputado Bruno Engler porque nós passamos por um processo de negociação presidente em um dos artigos ele fala que não participou se ele não participou como é que ele afirma que o governador estava sob ameaça isso é muito grave muito grave porque essa afirmação ela ela atinge diretamente cinco deputados estaduais quatro deputados federais quinze entidades e sindicatos que participaram efetivamente de fevereiro até a finalização da ata no dia 22 de novembro de 2019 quero aqui deixar consignado presidente e aqui estou fazendo a contextualização e eu pediria a vossa excelência e o colega deputado Gustavo Santana que pudesse é muito grave o requerimento que eu apresento nós tivemos todo um período que a interlocução política sindical e associativa estava democraticamente fazendo a interlocução que ameaça é essa que o governador sofreu se ele tinha dois secretários de estado o de planejamento de gestão Otto Levy o secretário de governo naquele primeiro momento o Stódio Matos e logo em seguida o deputado Bilac Pinto licenciado e atual secretário de governo e ele tinha à mesa senhor presidente quatro chefes de polícia ou seja o comandante-geral da polícia militar o chefe da polícia civil o comandante do corpo de bombeiros militar o secretário de estado de segurança pouco general Mário participando todos esses participaram efetivamente de todas as reuniões ao longo de fevereiro até novembro então somente depois presidente que a gente foi analisar e isso tem feito com que que a imprensa não só a imprensa mineira como autoridades foras do nosso estado venha repetir uma coisa que não é verdade e se o deputado é traz essa fala essa é uma fala muito grave nós queremos saber que ameaça é essa porque se for mentira se não houve essa ameaça nós queremos fazer aqui presidente já feito a leitura desses trechos o seguinte requerimento excelentíssimo senhor presidente da assembleia administrativa do estado de minas gerais o deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais mande apurar a veracidade dos pronunciamentos do deputado guilherme da cunha mencionados em anexo e não provado a procedência impõe ao deputado ofensor a penalidade regimental cabível sala das comissões 3 de março de 2020 deputado sargento rodrigues presidente da comissão de segurança pública e deputado que participou efetivamente de toda a interlocução e nós presidente nós nem eu nem o deputado Bruno Engler nem o deputado Elegrilo o deputado coronel Sandro e nem a deputada e delegada Sheila nem os deputados federais Léo Nota Alê Silva Júnior Amaral e subtenente Gonzaga em nenhum momento vimos qualquer tipo de ameaça ao governador ou ao governo através dos seus secretários e pasme senhor presidente é grave porque nós tínhamos quatro chefes de polícia sentados à mesa então nós pedimos presidente que vossa excelência caso o deputado não queira se manifestar para trazer aqui as explicações de que ameaça é essa que ele está fazendo que vossa excelência como presidente da casa como guardião do regimento interno determine presidente que faça ao deputado as apurações da veracidade dos pronunciamentos que o deputado fez aqui não só através do artigo publicado no jornal hoje em dia mas também quando da sua fase de discussão do PL 1451 no dia 18.2 são esse o requerimento que eu apresento a vossa excelência com a palavra do deputado Guilherme da Cunha muito obrigado senhor presidente agradeço ao deputado sargento Rodrigues por trazer novamente tão relevante tema para debate e discussão aqui nessa casa lamento apenas que tenha levado mais de dez dias para prestar atenção naquilo que eu escrevi na véspera daquilo que eu falei em plenário porque na própria fala eu já trazia muito claramente a que a ameaça me referia e trouxe inclusive a prova delas eu trouxe cópia de três notícias de jornais de datas diferentes todas elas sinalizando no dia 14 de janeiro de 2019 ameaça de greve por parte da polícia civil no dia 22 de fevereiro de 2019 ameaça de greve por parte da polícia militar e no dia 15 de setembro de 2019 ainda durante o curso das negociações ameaça de greve de todas as forças de segurança pública era essa ameaça que eu me referia ameaça de uma greve ilegal uma greve inconstitucional e que certamente é algo que desequilibra qualquer negociação porque ameaça jogar o Estado numa situação de caos social que tivemos oportunidade de observar em Minas Gerais em 1997 deixou marcas profundas para toda a população mineira e também no Espírito Santo em 2017 onde o preço a ser pago não foi apenas de interrupção de toda a atividade fechamento do comércio saques em diversas lojas foi um preço pago em vidas em sangue um preço alto demais talvez para a gente ter topado pagar aqui em Minas Gerais foram essas ameaças que eu me referia todas elas já presentes no meu próprio discurso todas elas documentadas daqui mesmo desse plenário e todas elas que reafirmo com a maior tranquilidade e convicção porque respaldadas em jornais publicados amplamente em nosso Estado feitas essas considerações seu presidente creio que está esclarecido o ponto mas se houver necessidade de explicações adicionais terei prazer emprestá-las à Assembleia e um prazer ainda maior da gente poder continuar debatendo esse tema porque é muito relevante e ele tem como consequência nove bilhões de reais de impacto para os cofres de Minas Gerais muito obrigado pela hora presidente com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente respeitando o posicionamento do colega deputado não foi isso que ele escreveu em seu artigo no dia 17 do 2 do jornal hoje em dia abre aspas acredito que algo muito grave algo muito grave deve ter sido apresentado pelos servidores da segurança para que o governo optasse por esse reajuste que também não é reajuste é recomposição das perdas inflacionárias e que ele e que outros deputados e outros integrantes do partido novo e que parte da imprensa tenta embotir na cabeça das pessoas não respeitando aquilo que se chama recomposição reajuste é que se dá acima da inflação não foi o que aconteceu mas por isso presidente nós temos aqui o artigo 62 que embaseia o nosso requerimento o deputado acusado da prática de ato que ofenda a sua honorabilidade poderá requerer ao presidente da assembleia que mande apurar a veracidade da argüição e não provar da procedência impõe o deputado ofensor a penalidade regimental ofendeu não só a mim ao deputado Bruno Engler ao deputado Coronel Sandro à deputada delegada Cheira e ao deputado Alegrilo porque estavam participando presidente fazendo a interlocução política diretamente à mesa com os secretários de estados com os chefes de polícia que transcorreu senhor presidente absolutamente normal dentro do ambiente de civilidade e lembrando ainda presidente lembrando ainda quem ofertou quem ofertou os percentuais e a forma do projeto foi o governador que inclusive está registrado em ata que vossa excelência teve a oportunidade de entregar a cópia caso o deputado queira eu entrego também a cópia da ata que está assinada por esse deputado pelo deputado Bruno Engler delegada Cheira Eli Grilo coronel Sandro subtenente Gonzaga Júnior Amaral Alê Silva Leomota 15 sindicatos e associações assinada por secretário de governo Bilac Pinto Otto Levy de planejamento comandante-geral da polícia militar comandante-geral do bombeiro chefe da polícia civil e secretário de estado da segurança pública portanto presidente é uma ata que é um documento público que transcorreu na mais absoluta harmonia o projeto enviado a essa casa quem ofertou foi o governador de estado assinado por ele seus secretários falavam por ele suspendia a reunião ligava para o governador então tudo transcorreu na mais absoluta democracia entendo que a resposta do deputado não foi satisfatória manter o requerimento a vossa excelência senhor presidente passar mais uma vez a palavra ao deputado Guilherme da Cunha visto que nós fizemos aqui uma uma deliberação para que os dois pudessem falar mas em seguida vou passar ao deputado Dalmo Ribeiro para o caminhamento da nossa reunião senhor presidente eu agradeço mais uma vez ao deputado sargento Rodrigues por citar minhas palavras ao artigo que escrevi na véspera da votação aqui em plenário e fazer questão de ressaltar que sim algo muito grave deve ter acontecido o que me estarece é o que cada um considera grave ou não eu menciono abertamente explicitamente reafirmo daqui como também reafirmei no meu encaminhamento da votação em plenário que algo muito grave leia-se ameaça de greve inconstitucional e ilegal de forças de segurança pública que poderiam jogar o estado numa situação de caos social a gente viu que acabou de acontecer no ceará onde multiplicou-se por seis o número de homicídios durante a paralisação das forças de segurança isso pra mim é muito grave uma paralisação inconstitucional de uma polícia militar é muito grave uma paralisação inconstitucional da polícia civil é muito grave multiplicar por seis o índice de homicídios é muito grave pagar esse preço em sangue da população mineira é muito grave é a essa gravidade é essa ameaça muito grave que faço referência se porventura o colega não considera isso algo muito grave deseja ainda maiores explicações talvez as explicações estejam no conceito da própria gravidade que quanto aos fatos me parece que não restam dúvidas a ameaça de greve da polícia militar a ameaça de greve da polícia civil a ameaça de greve por parte das forças de segurança foi um componente essencial em toda essa negociação e isso é muito grave podemos eventualmente debater o conceito de gravidade no eventual provimento do requerimento que me faça ter que prestar as devidas explicações mas penso que já está adequadamente explicado em plenário em seguida já vamos passar a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro a presidência portanto acolhe o requerimento que é regimental e nos termos do artigo 62 combinado com o inciso 33 do artigo 232 do regimento interno defere o requerimento ordinário número 809 de 2020 do deputado sargento rodrigues e estabelecendo para que da mesma forma que o autor do requerimento o fez por escrito que o deputado Guilherme da Cunha apresente sua defesa junto à mesa desta assembleia no prazo de até 5 dias úteis porque assim teremos não só o requerimento por escrito mas também uma resposta por escrito do deputado com a resposta com a palavra deputado pela ordem deputado Dalmo Ribeiro Silva e em seguida passaremos as votações muito obrigado presidente caríssimos amigos companheiros senhores deputados deputadas senhor presidente desde algum tempo vários anos temos usado esta tribuna o parlamento mineiro para fazer defesas constantes a respeito do lago de furnas tanto é verdade que no ano passado nós instalamos aqui a frente parlamentar em defesa do lago de furnas que levou o nome de presidente Itamar Franco várias audiências públicas participamos ao lado de deputados da nossa região Duarte Bechira Antônio Carlos Arantes professor Creito e tantos e tantos outros nós sabemos a necessidade mesmo de um debate amplo acima de tudo para o envolvimento de toda a sociedade e tem Creitinho também tem realmente sido merecido um destaque muito especial hoje temos o envolvimento da sociedade de senadores deputados federais deputados estaduais tanto é verdade que semana que vem essa semana na quinta-feira nós estaremos em Brasília participando também de audiência pública promovida inclusive pelo deputado Rodrigo Pacheco pelo senador Rodrigo Pacheco pelo senador Antônio Anastasia com a participação de todos os parlamentares inclusive do deputado Cássio que aqui está quero manifestar a nossa satisfação e sempre buscando com certeza o melhor caminhamento para isto nós requerimos desta casa em data de 13 de fevereiro a instalação de uma comissão extraordinária para a realização de estudos técnicos referente ao baixo nível de volume de água de lago de furnas a quem eu peço presidente para que vossa excelência possa dispensar especial atenção a este requerimento para que tenhamos com certeza um balizamento técnico legal nesse sentido quero manifestar que tramita nesta casa uma proposta de emenda 52 subscrita pelo ilustre deputado professor Creito da qual também tem a maioria dos parlamentares tanto é verdade que nós chegamos até a manifestar com ele a tramitação ser interessante nesta casa tanto é verdade que nós chegamos inclusive até cogitar a relatoria e iniciamos inclusive até a pauta de hoje para ser inclusive apreciada mas eu entendi ontem através de nossa consultoria que o estudo é complexo e deveria ter acima de tudo um estudo mais abalizado mais tempo para estudar então cheguei até para falar com o professor isto realmente estava lá manifestando a minha intenção de fazer isto aí para que possa apresentar um parecer técnico um parecer dentro da constitucionalidade e eu tenho certeza absoluta que este sempre foi o meu o meu andar o meu encaminhamento junto à comissão de constituição e justiça eu tenho certeza que isto aí pode ter levado agora o professor Creito além de gravar um vídeo ele fez um comunicado urgente e deu a rede social comunicando que poderá dar inconstitucionalidade etc e tal então eu quero mais uma vez professor Creito dizer que eu sou muito zeloso nos meus pareceres eu sou cuidadoso estudioso e nós temos uma consultoria acima de tudo que sempre nos orienta nos norteia então eu quero manifestar a todos os presentes que nós estamos com o projeto com a sua PEC estamos estudando eu quero contar com a participação de todos os parlamentares temos também uma comissão que está já praticamente a ser discutida e o presidente vai ser instalada para que tenhamos professor Creito com segurança jurídica vossa excelência sabe que apresentaram uma proposta emenda a condição nós temos que ter fundamentos legais dentro da própria constituição então eu quero manifestar aqui acima de tudo a nossa preocupação de trazer um parecer bem fundamentado que tenhamos acima o parecer aprovação desta casa para instruir dentro da própria constituição mineira o que será possível o que será acima de tudo legal e jurídico para fazer então eu quero presidente com toda franqueza dizer ao professor Creito não existe nenhum momento de retardar não existe nenhum momento de qualquer coisa deste parlamentar até pelo contrário eu não posso em nenhum momento me curvar durante tantos e tantos anos como deputado seis mandatos presidente da comissão de constituição e justiça eu não posso deixar de estudar dar um parecer fundamentado então para isto eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo nós iremos verificar a constitucionalidade a legalidade e a juridicidade eu peço licença para ouvir os ilustres parlamentares que estão aqui como também o professor Creito que eu acho muito importante porque a sua fala em rede realmente está trazendo aí um problema seríssimo para mim do qual eu não devo nada eu quero dizer a vossa excelência que além de publicar aí todo mundo está me consultando que eu não quero que aprove a PEC não é isto eu quero segurança jurídica eu quero que dê esta casa que os deputados possam aprovar através do nosso parecer eu ouço com muito prazer a vossa excelência muito obrigado deputado Dalmo senhor presidente nobres colegas deputado Cássio eu vou lhe passar a palavra não é já venceu o tempo do deputado Dalmo Ribeiro e nós não podemos fazer a parte nesse momento então peço ao deputado Dalmo Ribeiro para finalizar para que em seguida eu possa passar a palavra ao deputado Cássio Soares e também aos demais deputados aqui então somente eu quero ouvir todos eu quero dizer a vossa excelência presidente a gente precisa muito da sua especial atenção para abrir para instalar essa comissão formada de técnicos engenheiros todos para também participar efetivamente do que temos esse compromisso com Furnas com a nossa região com Minas e com Brasil muito obrigado com a palavra pela ordem deputado Cássio Soares muito obrigado senhor presidente serei breve para não atrapalhar o processo de votações da nossa casa mas não poderia me furtar aqui de defender também a questão do nosso Lago de Furnas é um assunto que nós estamos tratando já há alguns anos e o descaso das autoridades federais quanto ao nível do nosso Lago de Furnas é assustadora é assustador esse descaso e nós só tivemos sucesso recentemente com o aumento do nível do Lago de Furnas hoje caro deputado Dalmo com uma cota de praticamente 7,60 muito aquém ainda do que é o ideal nós temos a máxima de 7,68 só se deu pelo clamor popular depois de vários políticos terem abraçado a causa somente com a força das redes sociais e com o clamor popular nós tivemos as autoridades em Brasília sensibilizadas a ponto de fechar a vazão das águas além do que nós estávamos tendo de preenchimento do Lago de Furnas com as águas das chuvas dos últimos tempos nós tivemos desculpas esfarrapadas de todos os lados principalmente do operador nacional do sistema que é a autoridade maior do controle dos nossos lagos das nossas represas e felizmente depois de um grupo de facebook chamado todos por Furnas o nosso Mar de Minas com mais de 200 membros alcançados em pouquíssimos dias nós tivemos a adesão de diversos políticos inclusive agradecendo a participação dos nossos três senadores mineiros Carlos Viana Anastasia Rodrigo Pacheco de vários colegas parlamentares estaduais e federais e na quinta-feira senhor presidente estaremos em Brasília junto com os demais colegas representando a Assembleia Legislativa nesse clamor tão importante por nossa Minas Gerais pelo nosso Mar de Minas muito obrigado senhor presidente com a palavra rapidamente com a palavra deputado Gustavo Valadares em seguida professor Cleiton exatamente conforme combinamos sim não é só para deixar aqui o meu testemunho do trabalho desse incansável colega de partido que eu tenho o prazer de ser um dos seus discípulos aqui deputado Adão Ribeiro um incansável tenho certeza que houve na verdade um mal entendido conheço a história também do deputado professor Cleiton tenho certeza que isso será dirimido e a população de lá conhece seu trabalho sua história um incansável o deputado sempre presente então eu deixo aqui em nome do nosso partido um testemunho da sua luta em prol daquela região em especial do lago do lago de Furnas um abraço e siga em frente seu trabalho já foi e há de continuar sendo reconhecido por aquela população um abraço uma palavra ao deputado professor Cleiton deputado Dalmo Ribeiro quero me dirigir especificamente ao senhor nesse momento e o deputado Gustavo Valadares ele foi muito feliz no termo que ele usou mal entendido fui questionado primeiro porque que o senhor não tinha assinado a nossa PEC e fui o primeiro a defendê-lo dizendo que o senhor não quis assinar porque o senhor assumiu a responsabilidade de ser o relator dessa proposta de emenda constitucional outra defesa o senhor é comigo o presidente da frente parlamentar Itamar Franco criada aqui no dia 14 de maio do ano passado de 2019 que defende a cota mínima no lago de Furnas o que aconteceu hoje de manhã quando foi retirada de pauta nós entendemos entendemos inclusive já conversei com a assessoria da casa a assessoria tem alguns questionamentos em relação a PEC questionamentos que são importantes então nesse momento todos que estão nos assistindo eu quero dizer eu não gravei vídeo nenhum nós soltamos uma nota assessoria de imprensa do gabinete soltou essa nota a minha revelia depois que eu vi eu fui corrigi-la até porque o nome do senhor não deveria ter sido citado então aqui publicamente eu lhe peço desculpas porque sei da sua seriedade e aquilo que o senhor colocou de manhã para mim foi muito bem entendido tanto é que as 17 horas de hoje nós vamos nos reunir com a assessoria da casa existem algumas dúvidas deputado Dalmo Ribeiro mas essas dúvidas elas serão facilmente sanadas até porque Gilmar Mendes jogou no colo dessa assembleia legislativa por uma jurisprudência que foi aberta a possibilidade de fazermos sim o tombamento do lago de furnas e exigimos o cumprimento da cota 762-762 mas é claro que dentro do seu trabalho da sua experiência da sua seriedade não poderíamos ter uma PEC tramitando na sua comissão com algum tipo de insegurança jurídica então fica aqui meu pedido de desculpa meu respeito ao senhor reafirmando que o senhor é sim juntamente com o deputado Cássio Soares juntamente com o deputado Cleitinho juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes juntamente com o deputado Bechir com parte da nossa bancada mineira ligada ao sul de Minas e os nossos três senadores signatários da defesa do lago de furnas só está faltando uma pessoa nessa história o nosso governador que infelizmente até agora não se manifestou e é isso que o povo do sul de Minas tem exigido dele um posicionamento mais firme mais incisivo porque se tamanho franco estivesse vivo a coisa não estaria da forma como ela está muito obrigado mais uma vez meu pedido de desculpa em votação o requerimento número 2.275 de 2019 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento número 2.629 de 2019 da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento de número 3.008 de 2019 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação do substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento de número 3.086 da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 3.131 de 2019, da Comissão da Pessoa com Deficiência, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 3.832 de 2019, da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.304 de 2019, da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.731 de 2020, do deputado Cássio Soares, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.732 de 2020, do deputado Cássio Soares, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.733 de 2020, do deputado João Vitor Xavier, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.734 de 2020, do deputado João Vitor Xavier, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.747 de 2020, do deputado André Quintão, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento de número 4.748 de 2020, do deputado André Quintão, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado. Presidente, pela ordem. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Com a palavra, pela ordem, o deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, anteontem faleceu em Montes Claros uma das pessoas que mais contribuiu com a cultura de Minas Gerais. A dona Zezé Colares, que criou o grupo Banzé e que já apresentou aqui nessa casa, por diversas vezes, em vários países. Então, eu pediria a vossa excelência que nós pudéssemos prestar uma homenagem próxima à Zezé Colares. Montes Claros hoje está em luto, através de um minuto de silêncio dessa casa, por essa grande figura da cultura de Minas Gerais e do Norte de Minas. É regimental, faremos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado, presidente. A presidência cumprimenta e agradece a presença do nosso colega ex-parlamentar dessa casa, deputado Vanderlei Miranda, que durante vários anos, com a sua competência e com o seu trabalho, também desempenhou o trabalho nesta Assembleia como deputado e como líder aqui em diversos momentos. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.658, de 2017, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, Parque das Águas de Caxambu. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Põe agora, então, a votação do projeto de lei que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado, o Parque das Águas de Caxambu. É um projeto do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tramitando já em segundo turno. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Vota sim o deputado Alencar da Silveira, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 4.658, de 2017. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 949, de 2019, do deputado Ulisses Gomes, que confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salve emenda. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 949, de 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes. A proposição confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral, como forma de reconhecer oficialmente uma tradição cultural consolidada ao longo de quase 30 anos de realização no Laboratório Coral de Itajubá, evento que congrega anualmente profissionais de excelência do Canto Coral brasileiro. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim do deputado Alencar da Silveira Júnior. Houve um voto em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 949, de 2019, salve emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação, em segundo turno, a emenda número 1 ao projeto de lei número 949, de 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Essa emenda faz apenas um ajuste de técnica legislativa ao projeto que confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registre se... Já votou o deputado Alencar da Silveira Júnior. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.367, de 2015, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a adaptação de computadores em lan houses, cybercafés e estabelecimentos similares para sua utilização por pessoas com deficiência visual e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão da Pessoa com Deficiência e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão e a presidência retira o projeto de pauta por falta de pressupostos legais para a continuidade da votação. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.189, de 2016, do deputado Léo Portela, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Caetanópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salve emenda, a presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha agora então a segunda chamada de votação de um projeto de lei do deputado Léo Portela, que autoriza o Poder Executivo ao doar um imóvel ao município de Caetanópolis. Esse projeto está tramitando em primeiro turno ao todo, são 11 projetos de lei na pauta desta tarde, um deles agora foi retirado de pauta há pouco, e neste momento então a votação de uma doação de imóvel. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Virgílio Guimarães, portanto está aprovado o projeto de lei número 3.189 de 2016, salve emenda. Em votação a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não havendo voto não nem em branco, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei número 3.189 de 2016. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.001 de 2017, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que oporiza o poder executivo, adora ao município de Iraí de Minas, o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma substitutiva número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto, na forma substitutiva número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. 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 Segunda chamada, em votação Em votação em segundo turno, projeto de lei número 4001 de 2017 De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro A proposta autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iraí de Minas Um imóvel que será destinado à construção da nova sede da Escola Estadual Padre Eustáquio Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados Não havendo voto não nem em branco Está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4001 de 2017 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.362 de 2017 Do deputado Gustavo Santana Que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas Um imóvel que especifica A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Com a emenda número 1 que apresenta Em discussão o projeto, não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto salva emenda A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal Em votação Obrigado Segunda chamada em votação Você acompanha agora a segunda chamada de votação de um outro projeto de doação de imóvel agora então uma doação feita pelo Poder Executivo ao município de Bela Vista de Minas também em primeiro turno é um projeto do deputado Gustavo Santana nós já vimos então esse é o terceiro projeto de doação de imóvel nesta tarde doações feitas pelo Executivo a diversos municípios aí do Estado Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco registro o voto sim do deputado Noraldino e do deputado Luiz Humberto Carneiro portanto está aprovado o projeto salve emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação bom dia bom dia segunda chamada em votação segunda chamada em votação segunda chamada em votação segunda chamada em votação votação votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovada a emenda número 1 no projeto de lei de número 4362 de 2017 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.421 de 2017 o deputado Braulio Brás que autoriza o poder executivo a doar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência informa ao plenário que o deputado Braulio Brás está submetendo no dia de hoje a um procedimento cirúrgico e apresenta um atestado médico portanto a presidência defere a votação do projeto em votação substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação setenta setenta para a 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 segunda chamada em votação em votação em primeiro turno projeto de lei número 4.421 de 2017 de autoria do deputado Braulio Brás o projeto autoriza o poder executivo a doar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais um imóvel de 66 hectares naquele município que será destinado a implantação da sede do Instituto votaram sim votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovada está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4.421 de 2017 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.880 de 2017 da deputada Marília Campos que institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 a 3 que apresentam a comissão de saúde do trabalho da comissão de saúde do trabalho dos direitos da mulher opinam pela aprovação do projeto com as emendas números 1 a 3 da comissão de justiça em discussão projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação projeto salve emendas a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada em votação o projeto que está em votação agora em primeiro turno é da deputada Marília Campos institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas, as mulheres que acabaram de ter filhos e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal então este projeto tramitando em primeiro turno e tendo em vista a proximidade do dia internacional da mulher um projeto voltado então para as mulheres votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não havendo voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto salve emendas em votação as emendas números 1 a 3 comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Obrigado. Segunda chamada em votação. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem branco, portanto estão aprovadas as emendas números 1 a 3 ao projeto de lei de número 4.880 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 516 de 2019 do deputado Coronel Henrique, que institui o polo movereiro de Ubar e região. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, projeto salve emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Parou, 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 brincadeira. Segunda chamada. Em votação. Em votação em primeiro turno do projeto de lei número 516 de 2019 de autoria do deputado Coronel Henrique. A proposta institui o polo moveleiro de Ubar e região. A indústria moveleira é responsável por mais de 14 mil empregos diretos e 20 mil indiretos nessa área. votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registro voto sim do deputado Carlos Pimenta, do deputado Carlos Henrique. Portanto, estão aprovadas as emendas números 1 e 2 ao... Está aprovado o projeto de número 516 de 2019, salve emendas. Em votação, as emendas números 1 e 2 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Entendeu? Para equipar, a emenda só foi disponibilizada agora, dia 10 de dezembro. Aí começou a burocracia para tirar a emenda. Já está pronto, vamos equipar. Só falta um recurso do milhão para o insumo. Essa é boa aqui, hein? Virou o cara, já é um cara de marcha preta, né? A gente está perdendo a votação. É na votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação, as emendas números 1 e 2 ao projeto de lei número 516 de 2009, que institui o polo moveleiro de UBA e região. Essas emendas ampliam o número de localidades abrangidas pelo polo, que passaria a contar com 21 municípios. Votaram, sim, 38 senhoras e senhores deputados, mais o presidente, portanto, estão aprovadas as emendas números 1 e 2 ao projeto de lei de número 516 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 516 de 2019, que acrescenta o artigo 5º A à lei número 22.256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As comissões dos direitos da mulher e de administração pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, se encerra essa discussão, por falta de pressupostos legais, a presidência retira o projeto de votação. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1194 de 2019 da deputada delegada Sheila, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Obanque da Câmara o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, se encerra a discussão. Em votação, o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chance. Segunda chamada. Em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 1194 de 2019 de autoria da deputada delegada Sheila. A proposta autoriza o Poder Executivo Estadual a doar ao município de Obanque da Câmara um imóvel de 1.610 metros quadrados que será destinado ao funcionamento da escola municipal Ercília Silva e Melo. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1194 de 2019. Para declaração de voto, com a palavra deputado Ulisses Gomes, em seguida deputado Guilherme da Cunha e depois deputado Dalmo Ribeiro Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui, presidente, agradecer o apoio, a confiança de cada deputado e deputada que hoje permitiu que a Assembleia Legislativa reconhecesse lei a aprovação de um projeto que transforma a cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, a querida Itajubá, na capital mineira do Canto Coral. Na verdade, senhor presidente, é uma lei que oficializa aquilo que na prática, ao longo das décadas, a cidade vem conquistando, com seus regentes, professores e alunos, a cultura que foi implementada na cidade nessas quatro décadas. Nos últimos 30 anos, por exemplo, senhor presidente, a cidade vem fazendo encontros de Canto Coral. Nos últimos décadas, hoje, senhor presidente, a cidade conta com mais de 40 grupos de Canto Coral, espalhados pela cidade nas igrejas, grupos, escolas, fábricas, o que ao longo do tempo fez com que vários profissionais da área reconhecessem a capacidade que a cidade teve e tem de formar regente, formar professores e se transformar na capital realmente da cultura, nesse aspecto do Canto Coral. Quero aqui registrar esses parabéns, de forma muito especial e particular, na pessoa do professor Amaury, Amaury Júnior, que ao longo desse tempo, desde 1983, quando fez o primeiro curso no Rio de Janeiro, levando para Itajubá, essa formação e essa proposta. A cidade acampou isso, a cidade abraçou esse projeto e hoje, ao longo do tempo, que na prática já é tida, já é reconhecida como a capital, se não talvez nacional, mas é reconhecida como a capital mineira do Canto Coral, hoje recebe esse título, como forma de reconhecimento. Um orgulho para os mineiros, um orgulho para a Assembleia Legislativa, eu, como Itajubense, um orgulho muito grande, mas, sobretudo, parabenizar a cada um e a cada uma daqueles profissionais que acreditaram, que lutaram, que souberam enfrentar cada barreira, na certeza de que vale a pena acreditar e apostar na cultura da nossa cidade, através do projeto, dos inúmeros projetos que existem do Canto Coral na nossa cidade. Parabéns a todos vocês, obrigado aos colegas deputados e deputadas que acreditaram na nossa proposta e fazendo com que hoje a cidade, que na próxima semana, dia 19, completará 201 anos de emancipação política e administrativa, que a nossa cidade muito se orgulha por essa conquista, hoje, transformada em lei, Itajubá, a capital mineira do Canto Coral. Muito obrigado, parabéns a todos e a todas. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, gostaria de manifestar sobre um fato, um fato que chegou ao meu conhecimento quando a gente já estava em sessão no plenário, um fato lamentável de censura praticado pela Polícia Militar de Minas Gerais, a liberdade de expressão da torcida do Clube Atlético Mineiro para o clássico que se avizinha nesse próximo final de semana. Eu gostaria de conclamar a todos os deputados que apreciam a liberdade de expressão e aqueles que amam o futebol, e aqui faço questão de destacar o colega João Vítor Xavier, Mário Caixa, Gustavo Aladar, Sávio Souza Cruz, deputado Eli Grilo, que a gente possa se manifestar junto ao comando da Polícia Militar para permitir a volta da liberdade de expressão aos estádios, para permitir que a torcida do Atlético brinque o jogo da maneira que entender mais adequada, permitindo, obviamente, aos cruzeirenses que deem também a resposta, através da sua expressão, e não através de um ato de violência que é a proibição estatal. Fica aqui o repúdio ao ato de censura praticado pela Polícia e um convite a todos os colegas para que a gente possa se unir e restaurar a liberdade nos estádios. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Mauro Tramonte, em seguida deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, rapidinho, é só para poder deixar registrado, manifestar aqui, o nosso posicionamento referente ao que passa o cidadão, a cidadã no transporte público, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. É muito triste a gente presenciar cenas, vídeos, sendo mostrados pelas redes de televisões e também em rede social, crianças, mulheres, tendo que sentar dentro de ônibus com guarda-chuva aberto. Do mesmo jeito, dentro do metrô, como aconteceu, pessoas dentro do metrô, com uma chuva dentro do metrô, com um vagão impossibilitado de seguir viagem, porque chovia mais dentro do que fora. Nós, aqui, como deputados, nós temos que cobrar dessas aí empresas e cobrar também dos órgãos fiscalizadores uma postura mais severa quanto a isso. Ninguém aguenta mais pagar esse preço que se paga aí no transporte público e ter aí verdadeiras carroças andando por aí. Metrô, sábado agora, nós tivemos mais um aumento do metrô, passou a R$ 4,50. Quem é que aguenta isso aqui? Metrô não, é trem sobre trilhos que nós temos aqui, né? Ninguém aguenta isso, senhor presidente. R$ 4,50, deveria termos aí um trem maravilhoso para se andar. Lembrando que no país de Luxemburgo agora, baixaram uma norma que não se cobra mais o transporte público, é gratuito. Quem dera o Brasil conseguisse isso. Nós vamos continuar cobrando, estamos aí comunicando as agências regulatórias, as agências fiscalizadoras, tanto para o transporte aí público de ônibus, como também aí de trens urbanos que nós temos aqui. É um absurdo. As pessoas não podem pagar o que pagam, senhor presidente, e ter um transporte ridículo como tem, ônibus cheio d'água, pessoas tendo que abrir sombrinha e guarda-chuva dentro de ônibus, que chovia mais dentro do que fora e, do mesmo jeito, dentro de vagões de metrô. Não podemos aceitar. Por isso, estamos aqui fazendo vários requerimentos, justamente para poder fiscalização ser mais rígida quanto a isso. Chega, o povo paga caro para andar mal. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 4, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária, prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião.